Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo que eu não sei na verdade se é uma tag, se é um vídeo... Na verdade eu não sei. Eu vou responder o pedido de uma leitora, a Natalia Mayumi, que é uma leitora super querida, que vive comentando nas minhas fotos, vídeos. Ela é super querida, super fofa comigo, tem um carinho imenso. E ela me pediu pra fazer esse vídeo, então eu vou fazer dedicado a ela. Outras pessoas também me pediram pra fazer esse vídeo nos comentários, várias pessoas. Eu não sei dizer ao certo agora, mas eu vi o comentário de todo mundo que pediu. Então eu vou fazer esse vídeo hoje, que é o vídeo da minha Pandora barra Vivara Live. A minha pulseira, essa daqui. Essa daqui mesmo, gente. Eu vou mostrar cada pingentinho pra vocês. Vou mostrar e vou falar o significado de cada um, por que que eu comprei, ou de quem que eu ganhei, por que que eu ganhei, etc. Então se vocês quiserem saber quais são os meus pingentes e o significado deles, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, aqui está a minha pulseira. Eu prefiro gravar ela aqui na mão e com os pingentes todos penduradinhos. E explicando um por um do que no pulso ou com os pingentes já fora da pulseira. Então eu vou começar falando, vai. A pulseira é da Vivara. Eu não tenho nenhuma da Pandora, eu só tenho essa da Vivara. E o meu primeiro pingente, eu gosto de deixar todos nessa ordem que eles estão. Eu tenho tipo uma ordem, sei lá, que eu gosto de deixar. Não é cronológica nem nada. É uma ordem minha que eu gosto de deixar eles assim. O primeiro pingente é esse sapatinho. Esse sapatinho aqui. Ai, gente, que difícil. Ai, que difícil. Esse sapatinho que eu ganhei do meu namorado. Ele me deu logo depois do meu aniversário do ano passado. Que ele me deu o Louboutin. Então foi meio que simbólico, sabe? Ele me deu esse sapatinho. Tipo, foi meio que um mini Louboutin. Ai, ele me deu pra eu pôr na pulseira. Porque eu tava, tipo, tinha acabado de comprar a pulseira também. E tava muito na pegada de montar os pingentinhos. E esse pingente aqui é da Vivara. O próximo aqui é um coraçãozinho normal. Na frente e atrás ele é igual. É da Pandora. Eu comprei ele pra simbolizar o meu amor pela minha família. Pelos meus irmãos. É simples. É um pingente simples. Mas eu achei ele fofo. Então eu comprei ele. Próximo. É um separador. Que eu também achei super bonitinho. Que é de florzinha. Eu achei ele lindo. Olha só. Muito fofo. Esse é da Pandora também. Aí o próximo é uma caixinha de macarrons. Olha que fofo, gente. É muito fofo esse aqui. Olha que pequenininho. É uma caixinha de macarrons. Esse é da Vivara. Eu comprei pra representar a minha viagem de Paris. Porque eu comi muitos macarrons lá. Muitos. E eu sou meio viciada pro macarrão. Então... Foi meio que simbólico também. Eu gosto de comprar... Sempre quando eu viajo. Eu gosto de comprar algum pingente que simbolize algo pra eu lembrar da viagem. Esse azul aqui, que é uma pedra, né? Além de ser a minha cor preferida, ele simboliza o mar do Côte d'Azur. Ai, que chique, né? Eu falei pra vocês no vídeo de compras da França. É porque a gente fez a Riviera Francesa, né? O sul da França. Então lá o mar é muito bonito. É muito azul. Em Nice, principalmente, o mar é lindo. Comprei essa pedrinha lá. Pra simbolizar essa parte da França que a gente fez. A praia e tal. Próximo pingente é um shortinho. Cadê ele? Esse shortinho aqui. Que foi o Rafa também que me deu. Ele me deu no verão. No verão passado. Ele falou que eu tava, tipo, muito da praia. Fiquei na praia comendo ele quase um mês. Tava torrada de sol. Aí ele chegou na praia. Ele voltou pra trabalhar, né? Quando ele chegou, ele trouxe um pingente pra mim e outro pra ela. Ele me trouxe esse shortinho. Olha atrás, que bonitinho. Parece roupa da Polly. Uma graça. Esse daqui... Eu esqueci de falar, gente. Esse daqui é da Pandora. E esse shortinho aqui é da Vivara. Próximo é uma malinha. Que também representa a minha viagem pra França. Eu comprei ela em Marseille. Se eu não me engano. Ela tem escrito Paris. Não sei se vai dar pra ver aí. Mas tomara que dê. Tem escrito Paris. E tem uma torre da Pandora também. Eu comprei lá na França. E foi pra simbolizar a minha primeira viagem pra Europa. Que foi muito especial pra mim. E foi muito importante. Junto com meu namorado. A gente ficou 15 dias. Nossa! Tipo, se aguentando. E foi muito bom. Então foi isso. Essa malinha é pra representar essa viagem. E a torre, claro, né? Pra representar Paris. Que foi um lugar que eu me apaixonei. Fiquei loucamente apaixonada por Paris. Nossa! É um lugar, assim, incrível. Maravilhoso. E com certeza quero voltar milhões de vezes pra lá. E por isso... Essa torrezinha, na verdade, eu comprei antes de ir pra Paris. Comprei na Vivara. Foi o meu primeiro pingente. Eu comprei a pulseira e já coloquei ela. Com o intuito de... Sempre que eu viajasse, colocar algum pingente. Então... Esse foi o primeiro. Aí tem essa tacinha aqui. De champanhe. Que é da Pandora. Que é um pingente meu com a minha amiga Flávia. Um beijo, Flavinha. Porque ela foi uma amizade muito boa. Que apareceu, assim, na minha vida esse ano. É... Assim, não esperava nada dela. E acabou se tornando uma pessoa muito especial. Ela é muito fofa. Um amor de pessoa. A gente quis eternizar aqui a nossa amizade. Colocando um pingentinho. Que simboliza uma coisa que a gente gostava muito de fazer. Que era sair de balada. E brindar... A nossa amizade. Então esse pingente é da Pandora. E é com a Flá. Próximo... Também da Pandora. Essa bolinha aqui é um Murano também. Outro Murano, né? Esse daqui eu comprei aqui mesmo. Na verdade eu comprei ele porque eu gosto da cor. Não tem nenhum significado. Eu achei um Murano muito bonito. Eu gosto muito da cor dele. E... É a minha cor preferida, né? Tiffany. Então eu comprei ele por isso. Agora... O próximo é uma máquina fotográfica que eu ganhei da minha sogra no meu último aniversário. Ela me deu essa camerazinha. Que simboliza os meus vídeos, meu blog, minhas fotos, meu trabalho como blogueira. Ela me apoia muito nisso. Ela é super minha parceira, assim. Toda a família do meu namorado, né? Na verdade. E minha família também agora tá mais tranquila em relação a isso. Então ela me deu essa camerazinha que simboliza o meu trabalho de blogueira. Ah, é da Vivara, gente. A câmera. Ah, esqueci de falar. E aqui tem mais um separador. Esse é de coração. Muito fofo também. Da Pandora. Aí aqui tem uma cabine telefônica. De Londres. Que eu comprei na Pandora também. Foi na Pandora? Ai, gente. Não. Foi na Vivara. Foi na Vivara assim que eu cheguei. De viagem. Porque eu não parei mais na Pandora depois que eu fui pra Londres. A gente foi pra Londres e logo voltou pro Brasil. E aí eu quando cheguei aqui comprei a cabinezinha telefônica pra simbolizar a nossa passagem por Londres. Que também adorei. E queria ter ficado mais, né? Fiquei só um dia. Foi muito rápido. Mas adorei. Como eu disse que tem muita coisa de viagem. Tem um passaporte aqui, ó. Tem um passaportezinho. Tá vendo? Com um ticket de passagem aérea. Esse pingentinho aqui é da Vivara. Esse passaporte aqui com o ticket simboliza uma coisa que eu gosto muito de fazer. E que eu quero fazer... Tentar, né? Pelo menos fazer todo ano. Que é uma viagem. Conhecer lugares novos. Eu sou louca por viajar e conhecer lugares que eu ainda não fui. E culturas diferentes. Então eu sou, tipo, nossa, fascinada por viagens. Então, o passaporte simboliza isso. O meu fascínio por viagens. E vontade de estar sempre conhecendo lugares novos. Ah, e essa coroinha aqui é o meu pingente junto com a minha cunhada, Paulinha. Que eu comprei de aniversário pra ela uma. E eu comprei uma igual pra mim. Pra gente ficar, tipo, princess. Também foi um dos primeiros pingentes que eu coloquei. Eu coloquei a torre e essa coroinha. É da Vivara. E eu comprei o aniversário dela. E eu pus uma pra mim e uma pra ela. Pra gente ficar igual. Ah, e tem esse que é um karma na minha vida. Não sei se é bom ou ruim no momento. Mas é um karma. Que é o martelinho de juíza de direito. Olhem aqui. Que fofo. É muito fofo. Mas é um karma. Porque a faculdade é muito difícil, viu? Gente, a faculdade é um terror. Olha, eu adoro. Eu não vou falar que eu não gosto. Adoro. Tem coisas muito legais na faculdade. Matérias muito interessantes. Mas sabe quando você tá, tipo... Meu, o que eu tô fazendo aqui? É tipo isso. Eu tô assim no meu momento atual de vida. Mas eu preciso me formar. Então eu não vou desistir. Então tá aqui o meu martelinho de direito. Que simboliza a minha faculdade. A minha futura profissão. É da Vivara. É uma gracinha. Quando eu ganhei de uma amiga. E quando eu vi, eu achei, tipo, minha cara lá. Apesar de eu não saber ainda se eu vou exercer essa área. Pode ser que um dia eu exerça, né? Então é isso, gente. Essa é a minha pulseira. Life by Vivara. Misturada com Pandora. Todos os meus pingentinhos. Tudo que eu tenho. É que tá aqui. Ela tá quase cheia. Tá até durinha já. É... Eu tento manter ela na cor azul. Porque eu gosto de manter ela de uma cor só. Mas como eu tenho bastante coisinha, tipo, de viagem. E coisinhas simbólicas. Ela acaba ficando... É... Tem um negocinho vermelho. Outro negocinho rosa. Aí outro marrom. Aí acaba ficando mais coloridinha. Mas eu tento manter ela mais azul. A próxima eu quero fazer rosa. E eu quero fazer da Pandora. Com alguma coisa rosa. Porque eu vi algumas na Pandora muito lindas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dos meus pingentinhos. E do significado deles também. E aí, gente. O que vocês acharam do vídeo? Gostaram da minha pulseirinha? Me falem aí o que vocês acharam nos comentários. Se gostaram, deixem um gostei aqui pra mim. E eu vou dar um beijo especial pra todo mundo que me pediu esse vídeo. Inclusive pra Natália Mayumi. Um beijo, Nath. Você é uma fofa. Tá aqui o vídeo que você me pediu. Pronto, fiz. Espero que vocês tenham gostado. Espero que todos vocês tenham gostado muito. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Pra receber os outros vídeos também. E ficar ligadinhos nas novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.